Você já ouviu falar de Baixil? A gente vai te mostrar um pouco dos lagos maravilhosos escondidos nessa cidade da Bahia. Vamos lá? Hoje é dia de conhecer uma cidade pouco explorada aqui na Bahia, que chama Baixil, que fica a cerca de 40 minutos da costa do Sauípe. Agroturismo nos buscou cedinho em Sauípe para cair na estrada e fazer um passeio bem diferente do tradicional. Hoje vamos conhecer três das lagoas mais bonitas da região. Gente, atrás de mim tá a Lagoa Azul. Olha que maravilha! Que é o primeiro passeio que a gente tá fazendo aqui em Baixil. Essa é a lagoa mais conhecida da cidade e, pra chegar lá, caminhamos por uma rápida trilha. E o esforço vale a pena. Olha que lugar incrível! Como o passeio foi exclusivo pra gente, os tradicionais pontos de apoio não estavam lá. Mas imagina esse lugar com stand-up paddles, caiaques, drinks e petiscos pra perceber que você está em um lugar perfeito pra passar momentos divertidíssimos. E ainda dá pra explorar as dunas por perto. E atrás de mim tá a segunda parada do dia, que é a Lagoa da Panela. Olha que beleza! A Lagoa da Panela tem, sem dúvida nenhuma, as águas mais lindas dos lagos que visitamos. Olha essa cor! E aqui é a mesma coisa. A gente estava sozinho, mas normalmente é um ponto de apoio com diversas atividades. Não tem como não se apaixonar pela beleza desse lugar. Dá vontade de ficar horas por hora. Pessoal, chegamos agora na Lagoa Verde, ó. Estamos fazendo um caminho na água, ó, pra ir até o nosso ponto lá de partida. O caminho pra chegar na Lagoa Verde é um passeio à parte. A gente caminha pela água durante uns 10 minutinhos e vê de perto toda a natureza de Baixiu, com nosso guia sempre nos mostrando diversas curiosidades. E quando a gente chega lá, mais um lugar maravilhoso. E o fato de ser um lugar praticamente inexplorado só o deixa mais especial. Olha a quantidade de peixinhos que nem ligam pra nossa presença. Um ótimo modo de terminar a tarde, hein? E dizem que a jornada é tão importante quanto o destino da viagem, né? Então dá uma olhadinha nos locais que passamos pra chegar nas lagoas. Não é demais? Dá pra conhecer essas três lagoas no mesmo dia. Pra contratar esses passeios, fale com o agroturismo que eles vão cuidar de tudo. E aí, o que achou de Baixiu? Esse é um dos vários episódios que já gravamos na Bahia. Confira todos no site www.3em3.com Se gostou do vídeo, não esquece do like e de se inscrever no nosso canal, ok? Obrigado e até o próximo 3 em 3!